Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou o Bia Galeve, vim trazer um panorama geral sobre a luta entre Pedro Munhoz e José Aldo, que aconteceu no FC265, nessa noite de sábado. Luta muito boa, digna de com o meio-event, infelizmente a gente perdeu a luta da Amanda Nunes, testou positivo, mas em breve acho que essa luta contra a Juliana Penha vai ser casada novamente. O fato é que José Aldo deu um show, não tava esperando uma performance como essa, parece que cada vez mais o Aldo vem surpreendendo a gente, e da última luta ele fez um jogo de chão com o Marlon Vera, dessa vez ele com o box muito afiado, como sempre, mas cada vez melhor, parece que ele tava conseguindo encontrar os melhores golpes, o Pedrinho ficou até perdido ali nos últimos rounds, né, do segundo pro terceiro ali, não tava conseguindo encaixar o jogo dele, a luta começou bem parelha, bem laicar, mas aos poucos o Aldo foi ganhando ali o centro do octógono, foi ganhando a luta, e uma vitória muito importante, principalmente porque o Pedrinho é um nome muito duro na categoria, tá aí faz tempo, o Aldo migrou de categoria há dois anos, precisa se provar ainda nessa categoria aqui, é uma das mais acirradas, então querendo ou não, essa vitória, por mais que não o jogue pra cima, deixa pelo menos ele estável ali na categoria, né, esse ranking tá uma loucura, porque a gente tem o retorno do TJ de Lashaw também, então querendo ou não, o TJ assumindo a segunda colocação empurrou todo mundo uma casa pra baixo, inclusive o Aldo, então essa vitória tem uma importância muito grande, não só pro Aldo na categoria, como também pra mostrar que aos 34 anos, prestes a completar 35, ele já fez uma grande história e tá conseguindo construir meio que uma nova história na categoria dos galos agora, então essa reinvenção, o fato dele mostrar cada vez uma faceta diferente, faz com que a gente fique cada vez mais fascinado pelo esporte e pela superação dos lutadores mesmo, então foi uma luta muito boa, quem não assistiu, gente, olha, nem tem como dizer aqui, porque o Aldo soltou uma sequência, ele gosta de trabalhar bastante aqueles golpes na linha de cintura, soltou os chutes que muita gente sentia falta, não foram tantos assim, mas ele conseguiu soltar chutes duros que desestabilizaram o Pedrinho e também o boxe muito afiado, colocando os golpes em linha, o Pedrinho trabalhando um pouco mais ali no cruzado, no overhand, mas ficou difícil realmente pro Pedrinho, uma luta muito dura, o Aldo ficou muito feliz com a vitória e acredito que a maioria das pessoas aí também deve ter curtido essa luta, eu quero saber a sua opinião, você gostou dessa luta? Comente aqui, deixe um like se você gostou desse vídeo e até a próxima!